Fala galera, beleza? Por aqui está tudo certo, graças a Deus. Bom, você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu comentário e acompanhe o nosso vídeo aí galera. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de motores, motor de um cilindro e de dois cilindros. São basicamente a entrada, para quem está começando no mundo das motos aí, são dois motores aí que a gente mais vê o pessoal começando. Bom, motor de um cilindro, ele é um motor que oferece um ótimo torque embaixo das rotações, se torna um motor ideal para situações que exigem a força máxima do motor desde o começo. Por exemplo, situações que você, nos primeiros giros do motor, a moto já responde, já tem o seu torque ali oferecido já desde o início dos giros, né? Que é ideal para grandes centros, é, trânsito e por aí vai. Por outro lado, esses são motores que costumam ter uma vibração grande. E por ser um motor que tem um bom torque embaixo, né? Como ele oferece o seu torque logo embaixo, ele não tem um bom desempenho em alto giro, né? Por exemplo, ele é um motor que tem uma saída boa, mas de final, velocidade final, ele não tem tanta, um desempenho tão bom assim. Ele se torna um pouco desconfortável para longas viagens. Por outro lado, galera, o motor dois cilindros, ele trabalha, né? Ele tem uma maior faixa de giro. E seu torque se mede em uma faixa média de giro, né? Na faixa média do giro do motor, seu torque está medido ali. Ele oferece uma boa velocidade cruzeiro, sem perder velocidade em pequenas e médias subidas, né? O que significa isso? Você pode manter uma velocidade ali, uma média de velocidade em uma viagem, você vai subir pequenos e médias subidas aí, sem perder tanta velocidade, sem perder tanto giro. E isso torna esse tipo de motores, né? Essas motos aí ideais para viagens, mas também tem aí uma vibração considerável. Mas mesmo assim, são ótimas para viagens, né? Por exemplo, a gente vê tanta moto aí, custom e big trail, essas pistas aí, nas estradas, que são equipadas com motores, na sua grande maioria, motores V2, né? Que são dois cilindros em V. Então a gente vê muito essas motos por aí, pelas estradas. Então, galera, alguns dos motores mais conhecidos aí, dois cilindros, são quais? Os dois cilindros alinhados, né? Que são chamados dois cilindros paralelos. Dois cilindros em V, famoso V2. Dois cilindros em L. Ou aquele dois cilindros dispostos. Assim como o da BMW GS 1200, né? O que são os dois cilindros dispostos? Quem conhece a BMW aí, sabe que ela trabalha assim, é... Dois cilindros que saem pelas duas laterais da moto. São um motor, quer dizer, deitado, assim. Eu acho muito legal esse estilo aí. Bom, galera, agora tem aquela pergunta, né? Qual moto pegar? De um cilindro ou dois cilindros? Bom, isso vai depender muito do seu uso. Vai depender pra que você quer a moto. Então, isso vai de cada um, galera. Tipo, se você quer uma moto apenas para trabalho, para o dia a dia, uma moto econômica, com custo baixo. A moto de um cilindro, motor, tem um custo-benefício muito bom. É super econômica, é um motor de... Até para os montadores, é um motor de fácil produção. Agora, se você quer uma moto um pouco mais potente, uma moto para viajar, ficar mais tranquilo, a dois cilindros é ideal. Hoje em dia temos motos de dois cilindros, já de baixa cilindrada, né? Como a Ninja 300, a própria Z300, a R3, a MT03. São motos aí de dois cilindros, de baixa cilindrada, que também são ótimas motos aí para quem está querendo começar uma das duas rodas aí, fazer seus passeios. São ótimas motos. Só que pesa bem esses dois lados, galera, para você pegar uma moto. Porque tem muita gente que pega uma moto de 600 cilindrada, de um cilindro só. Beleza, ótima moto, maravilhosa. Aí um certo dia ele anda numa outra moto de 600 cilindradas, o seu amigo, que pode ser dois cilindros ou quatro cilindros, aí ele desanima da dele, porque ele acha que... Porque a dele também é 600, tem que ter o funcionamento igual. Não é, galera. Muda de um cilindro para dois, três, até quatro cilindros, muda bastante o funcionamento da moto. Então pesa bastante isso daí, galera. Pesa muito um lado, outro aí, ver para que que você vai utilizar essa moto. E aí a escolha fica a cabo de cada um aí. Só que independente de ser um cilindro, dois, três ou quatro, se o cara quer pegar ou fazer uma viagem, o cara vai. Pode ser um pouquinho mais cansativo. Sim, mas vai. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscreve no nosso canal. E que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho